Música Eu converso com o Dr. Vicente Lagiotto, delegado de polícia aqui de Pindamonhangaba. Dr. Vicente, por que ocorreu o aumento de violência aqui no Vale do Paraíba, principalmente no ano de 2011? É, isso está sendo feito um levantamento por toda a administração para ver qual seria o motivo. Algumas coisas a gente tem suspeita, envolvimento, por exemplo, a questão das saídas temporárias. Vários crimes que ocorreram na cidade foram identificados que o autor seria pessoas que teriam saído nessas saídas. Nós tivemos, inclusive, agora no dia 28 de dezembro, um roubo e agora foi identificado também pelo setor de investigação que o suspeito seria uma pessoa, inclusive, dessa saída temporária, que, inclusive, não retornou ao sistema prisional. Por Pindamonhangaba está localizado no Eixo Rio São Paulo, pelo acesso e também por haver penitenciárias entre Emembé, Taubaté, isso facilita? É, é verdade. Existe também essa mobilidade. Então, criminosos se utilizam também nisso. E os presídios, apesar de não estarem territoriamente na cidade de Pindamonhangaba, eles estão muito próximos da cidade de Pindamonhangaba e também da cidade de Taubaté. Falando um pouquinho a respeito do roubo de veículos aqui em Pindamonhangaba, houve um aumento muito significativo de carros e também de motos. Por que se deve esse aumento? É, provavelmente, é também relacionado a isso. Os autores que foram identificados também estão sendo presos. E há um esforço muito grande para identificar os demais, assim, evitando que esse crime continue com esse número de ocorrências. A desativação da cadeia feminina aqui de Pindamonhangaba, o que mudou com isso? Foi extremamente positivo para várias pessoas. Primeiro, para as próprias presas, que hoje têm condições melhores para serem atendidas, e seus familiares também, que essas visitas são feitas agora aos finais de semana. Então, muitas pessoas trabalham, tinham dificuldade de fazer essas visitas. Para a população de Pindamonhangaba, houve uma diminuição significativa de atendimentos médicos, porque essas presas eram encaminhadas. Nós tínhamos praticamente todos os dias vários atendimentos médicos no pronto-socorro e na Santa Casa de Pindamonhangaba, e essas presas tinham prioridade no atendimento. Então, acabavam passando na frente, inclusive, de pessoas que já estavam ali na Santa Casa. Para a polícia civil, vários policiais que eram deslocados, tanto para acompanhamento dessas presas, como para outras diligências, também agora estão livres para fazer a investigação. E a polícia militar que fazia as escoltas dessas presas, principalmente as escoltas para o fórum e também para o atendimento médico. Então, agora, esses policiais estão livres para o atendimento à população. E a grande quantidade de roubos e furtos, assassinatos, também aumentou no ano de 2011, né? São elucidados os casos? Olha, muitos casos já estão sendo elucidados, inclusive com a prisão dos autores também. E agora, aguardamos que os que ainda não foram identificados, através do setor de investigação geral, sejam também identificados. Qual a orientação que o senhor passaria à população agora, nesse mês de férias, que ocorre também a vinda de muitas pessoas de outras cidades para Pindamonhangaba, né? Quais dicas o senhor daria aos munícipes? É, o que nós estamos tendo é o contrário. Nós estamos tendo uma diminuição drástica de pessoas, muita gente viajando, né? Nós tivemos uma diminuição. Mas as informações, o que a gente passa é sempre a mesma coisa. Tendo qualquer suspeita, vamos supor que haja uma pessoa andando na via pública, no seu bairro, que você estranha um veículo parado, alguma coisa, ligue o 9-0, que é o telefone do atendimento emergencial, e uma viatura vai ser deslocada para averiguar essa situação. Tendo notícia que alguém esteja armado ou que tem uma arma em casa, comunique também à polícia imediatamente, que isso vai evitar que talvez um crime mais grave ocorra para frente. Se a gente tomar essas medidas, vai facilitar. As pessoas têm que perceber que o policiamento é todo organizado, baseado em duas coisas. Primeiro, nas ocorrências registradas. Então, a polícia vai organizar os locais onde ela vai passar, os horários, baseado no registro de ocorrência. E, em segundo, nos acionamentos que são feitos. Então, se a pessoa não comunicar, o policial provavelmente não vai passar naquele local e não vai averiguar aquela situação. Então, depende basicamente da própria população auxiliar a polícia nessa ação. Daniela Gonçalves, para a TV Vale Flecha.